Olha, eu nunca nasci aqui Parece ser interessante Eu só tenho um tiro único nessa AK Só preciso de um tiro igual Confesso que fiquei assustado Deixa eu dar uma loteada nesse Skev falecido Toss 106 É o destino, matei um Skev que tava com a arma que eu precisava Como eu tô com um capacete que Cobre todas as minhas orelhas Estou com dificuldade para ouvir Legal isso Opa Foi um Skev, é Então eu peguei esse Acho que era um Skev Morreu Caraca, essa munição é horrível Com licença Tudo sob controle, acalmem-se Deixa eu me curar aqui Que munição horrível Eu vou fazer extração e devolver aquela short Aguando que eu precisava Pra Pra missão Pra quest Se não tiver nenhum maluco por aqui Tá Isso aqui é um player ou o que Vamos usar essas tosas Vamos ver se ela é boa Peguei Era um player E aí Tem ninguém aqui? Ótimo Batei 4 Skevs E um player Caraca Já? Acho que é o Gray e o Sniper Ah, o Skev tá de 12 Toma essa Tá, o Sniper tá ali Peguei o Sniper Obviamente Já fui espotado Ai Não, acredito que eu quebrei a perna Não, agora não Eu não Por que você faz isso comigo, Tarkov? Tem que achar uma tala Mais fácil achar uma morte do que uma tala Minha chance de sobrevivência é tentar encontrar algo Que isso? Toma a granadada Deixa eu estancar essa hemorragia grave Nossa, tava cheio de coisa E nada do que eu preciso Não é possível Deixa eu pegar essa chave Ao menos isso, né? Vem a chavezinha Eu não tenho mais tempo pra ficar verificando É, Tarkov É assim Sempre tem algo inesperado Parece que o jogo sempre quer te humilhar Mas eu não irei ser humilhado desta vez Vamos no barquinho Que ali, viu? Tá, tem um Tinha um scav aqui perdido Deixa eu ver se tem mais scavs Acho que não Como eu atravesso aqui pro outro lado? Ah, ali, ó Tem uma entrada Agora eu não lembro se é pra esquerda Ou pra direita o caminhão Acho que é pra direita Ali, ele, o caminhão Que isso Que isso Que isso Tá Corre não Morreu Aí Acho que eu matei um player Que eles estavam com a pistola na mão Deixa eu recarregar aqui Eita, os dois passando ali São dois caras aqui Matei os dois Fiz uma highlight aqui Vou morrer não Tudo sob controle Ui, esse aqui é bom Como é que estou de saúde? Nossa, ferradíssimo Se move Pelo amor Olha a festa Que eu fiz aqui Um, dois, três Um, dois, três Quatro Muito tiro Estou ficando nervoso Tá, os caras estão se matando Vou aproveitar Vamos pegar o relógio Eu vou pegar e vou fugir Matei? Acho que eu matei Tô sussa Só tô Desnorteado Nossa, os caras Estavam cheios De coisa boa Hein Meu coletinho Tá Tá sussa Eu não quero Me arriscar mais Tanto Assim O importante é estar com a Com o item da missão Acho que é pra lá A Old gas station Ai, é um Skav lá Caraca Que tenso Morre não Agora morreu Tá Esse pênis Tá cheio Tô chegando Perto da gas station Da old gas station Na verdade Nossa, esse aqui é Eu matei os dois Skav Esse aqui é cheio Ai, não quero cair aqui Bora Não, não, não Não cai, não cai, não cai Vamos Tá Eu não posso Estrair aqui Porque o flare Ainda não tá aberto Então eu tenho que achar Outro local Pra estrair A ZB 011 Ou Ou melhor A 1011 Ou a 1012 Toma uma aguinha aqui Que as coisas Estão tensas Tentar extrair aqui Vai que dá certo E vamos lá Que alívio Deu tudo certo Foram 3 players E 1, 2, 3 Espera aí 1, 2, 3 4, 5 Skav 1 sniper E 3 jogadores E ainda consegui Completar a missão 1, 2, 3 1, 2, 3 5, 4, 5